Junto com o presidente Renan, a gente tem uma expectativa muito grande que as duas casas possam, em conjunto, com seus principais líderes, o presidente Aécio e tantos outros deputados e senadores, nós possamos construir uma agenda de poucos itens, mas uma agenda onde a gente possa dar produtividade ao andamento dos trabalhos do Congresso Nacional, e com muita harmonia, não apenas internamente na Câmara, mas também em harmonia com o Senado Federal. Eu acho que isso vai ajudar a dar celeridade aos debates e a aprovação de projetos que o Brasil tanto precisa nesse momento. A vitória do Rodrigo Maia recoloca a possibilidade das duas casas fazerem um esforço conjunto, com uma pauta mínima, suprapartidária de interesse nacional. Nós vamos, na próxima terça-feira, ter uma reunião com o presidente Michel Temer, à noite, no Palácio do Jaburu. Ele está muito satisfeito, fez um balanço positivo, as expectativas estão melhorando, a confiança dos agentes econômicos e da sociedade também tem melhorado bastante. Nós poderemos ter um crescimento do PIB de 12% no próximo ano. E o papel do Congresso Nacional, e agora robustecido com a vitória do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, é colaborar para que isso efetivamente aconteça. Legenda Adriana Zanotto